Amigos da Mais TV, o nosso programa de hoje eu vou começar explicando por que que nós escolhemos esse tema, caminho da história, e devagarzinho eu vou introduzindo na história do nosso município. História antiga de formação do nosso Estado, da nossa capitania hereditária, chegando a Mimoso do Sul. Então, é com imenso prazer que apresento hoje para vocês uma explicação do porquê do nosso título Caminhos da História. E seguindo, eu vou introduzir a história antiga do nosso continente, do nosso Estado, do nosso município. Como já citei, este programa foi intitulado por nós, Caminho da História. E toda essa tematização, ela nasceu de um impulso. Porque, das nossas formações, eu tenho formação em História, eu tenho formação em Teologia, Eu tenho formação em Filosofia. E eu queria juntar tudo isso, inclusive embrenhando um pouco pelos caminhos da psicanálise, e trazer esses temas aqui para o nosso programa da TV Mais Conexo. E dessa vontade foi que nasceu toda essa ideia, né, porque a gente quer manter vivo o nosso passado. Por quê? Porque o passado, ele pode ser irremediavelmente perdido, se for lembrado. O passado, ele provoca no presente uma necessidade, inclusive, de registrá-lo. Mas, de difícil registro no tocante às incertezas. Fazer história é muito difícil, porque fica para a gente as incertezas. Fica para a gente, também, a dificuldade de se conseguir uma intereza, de conseguir uma integridade, para que vocês entendam a história de maneira linear. E narrar tudo isso é preciso muito pesquisar. E a abordagem acerca do passado, certamente coloca esta publicação a serviço das discussões sobre os dias que virão. Pois o futuro nada mais é que a consequência de nossa caminhada pelo passado. Então, eu desejava que vocês também participassem desta obra, enviando algumas observações ou enviando fatos novos, que entrarão na nossa próxima edição. Portanto, não deixe de enviar a sua colaboração. A próxima edição poderá ser gravada por várias opiniões e ideias enviadas por vocês. Enviando fotografias, fatos novos que vocês acham relevantes, entre outros. Corrigindo possíveis erros nossos, erro de datação, erro de cronologia, erros geográficos. Portanto, não deixe de entrar em contato com a gente através do nosso telefone 28-999-58-9856, que vocês vão falar diretamente comigo ou com um de nossos produtores aqui da Mais TV. Eu resolvi gravar esta memória baseado no conceito da própria palavra como uma ação resultante das reminiscências de um passado que emerge agora na minha consciência. Procurando e errando, pensando e padecendo, aprendendo e sofrendo. Assistindo, gente, a olhos vistos, a decrepitude de um tempo áureo e um tempo que foi muito fecundo. É com pesar que comunico a decadência de um município, narrados num período de crescimento, de apogeu, e que depois houve o seu declínio. A história, ela caminha sempre em direção a uma perfeição que nunca se alcança. Mesmo assim, vou procurar traçar a filosofia da época que acontecia aqui em Mimoso do Sul. Mas sempre atado aos ensinamentos daquele Senhor, que se serve de instrumentos pequenos para descrever as coisas grandes. Certa nostalgia se apoderou de mim e aí nasceu este programa. Até porque eu defendo que a história, ela deve ser direcionada ao seu caráter universal. Qual seja, ela não deveria ser reduzida unicamente a estudos científicos. De uma forma, sim, muito mecanicista. No sentido de se buscar uma história viva. Este programa, Caminho da História, é uma obra típica, de caráter intelectual, realizada com uma mente presa à consciência histórica, divididas em etapas previamente planejadas. A CRI apresentaremos como as condições históricos-culturais do nosso povo latino-americano induzem a afirmar-se frente ao Ocidente e a perseguir a autenticidade criadora que fez da cultura ocidental uma manifestação tão grandiosa do poder do espírito humano. Então, o nosso objetivo maior é resgatar para compreender a temporalidade, as práticas sociais e os acontecimentos históricos a partir de uma atividade hermenêutica. Não desejo que os nossos personagens, aqui apresentados e descritos, se sintam desonrados pelas perspectivas descritas. E sim, eu desejo que os nossos personagens, personagens aqui descritos, se sintam homenageados no intuito de recuperar a sua identidade histórica. E ao trilhar por este caminho, qual seja, de sair em busca das informações e ao contato com as pessoas, eu me livrei de dois males da atualidade. Me livrei do individualismo e me livrei também da solidão. Sou de origem europeia, da raça branca caucasiana. Digo isto para justificar o título deste programa. Saímos de coronéis, viramos lubisomem. E da glória, viemos para a decadência. Pelo que pude sentir e perceber do nosso mundo civilizado, das minhas vivências pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Viçosa, Belo Horizonte, Pirapora, Guarapari e finalmente Mimosense. Dos meus cursos de técnica e contabilidade, técnica e eletrotécnica, engenheiro civil, administrador de empresas, teólogo e filósofo, técnico em ciências da computação. Depois da prisão do nosso, ex-presidente Lula, do contato com as grandes religiões do planeta, depois de ler uma gama de livros escritos por pessoas eruditas com linguagem elegantes e rebuscadas e ter acesso a toda esta tecnologia do mundo moderno. O maior ensinamento que eu pude perceber disso tudo é que preferia que a nossa humanidade continuasse a ser de índios, que os deixaram de ser pela catequese, deixaram de ser pelas guerras de extermínios e deixaram de ser pela miscigenação ou mesmo pelo desenvolvimento econômico. Os nossos índios, estou falando agora dos índios sul capixaba, tá, gente? Eles tinham como características iniciais andavam nus, não dormiam em redes, nossos índios sempre dormiram no chão, possuíam cabelos longos e as índias tinham o seio apontados para baixo. O das raças goitacazes, eles eram altos. Os nossos puris são índios baixos e alimentavam principalmente da caça e da pesca. Os legumes, eles eram secundários na sua alimentação. Eles raspavam a parte da frente da cabeça, formando franjinhas em corte, a fio reto, tipo aquele índio da novela, o Raoni. Usavam a palha como telhados com inclinação alta o bastante para que as águas das chuvas escorressem rápidos. Tinha os rostos redondos que caracterizam os índios puris. Rosto, tipo manguespada, caracterizam os índios coroados. Nossos índios, que habitavam a região de São Pedro do Itabapuana, eram os índios puris. Outra característica dos índios puris é que eram muito ladrões. Muita dificuldade se criou porque era da natureza dos índios amarem as imigrações. Os jesuítas registravam os sumiços de alguns índios por vários meses. tinham adoração pelas plumas, pelas pedras coloridas, os caninos dos felinos, usavam um monte de penduricalhos, entre outros. Outra característica dos nossos índios era a corrida. O índio desejava apostar corrida. Eles são muito ágeis nesta categoria, categoria de defesa. Partiam o índio, ninguém os pega na carreira mais. Tendo na guerra, era a sua maior diversão. O índio tem a guerra como uma diversão. Bebiam o Cauim, que com a chegada dos europeus, trocaram pela cachaça. Depois dos anzóis, o que os índios mais gostavam era da danada da cachaça. Tivemos muito problema com o abuso do álcool pelos nossos indígenas. E isso tudo, gente, introduzido pelos portugueses, pelos colonizadores. Nossos índios bebiam Cauim. Então, os três maiores problemas enfrentados pelos jesuítas, aqui registrados em nome de José de Anchieta, dos outros padres que acompanharam no descobrimento, foram. O que foi mais ratificado como problema que eles encontraram nos nossos índios? A bebedeira. Então, o uso de álcool foi um problema seríssimo detectado pelos jesuítas. Outro problema que os jesuítas detectaram é a antropofagia. Os nossos índios tinham realmente o hábito de comer carne humana. Eles matavam os portugueses e os comiam. E também, o terceiro problema era as guerras. Então, nesse primeiro bloco, nós estivemos contando um pouquinho do tema do nosso programa. Resolvemos intitular o nosso programa Caminhos da História. Então, eu passei esse primeiro bloco explicando isso aí. Para que a gente, no segundo bloco, comece a entrar na nossa história de colônia. Vamos começar a contar o início de Estudim, o que deu origem ao nosso município. Então, eu aguardo vocês no nosso segundo bloco. Não saia daí, fique com a gente, mantenha-se ligado no nosso canal e dê preferência à nossa televisão. A Mais TV Conexion, uma luta da gente para trazer uma TV para Mimoso do Sul. Com tecnologia de ponto em fibra ótica, a Mais Conexion oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Conexion também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Conexion tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexion 2023 com o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Conexion. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país, mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a bengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia de Futebol e Dia de Futebol e Dia de Ficar Bonito Também é Dia de Combater o Mosquito Dia de Pedalar, Dia de Fogo ou de Serviço Também é Dia de Combater o Mosquito Dia do Pet Shop e da Novelo ou do Jiu Jitsu Também é Dia de Combater o Mosquito Até no Dia da Balada ou Videogame com os Amigos Todo dia é Dia de Combater o Mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya Você já sabe o que fazer Evite água parada Pro bicho nem nascer Ministério da Saúde É tudo que vem lá do chão Que chega na mesa, na mão Na sua vida É a força do campo Batendo no peito da nação Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país pra frente Plano Safra O Brasil com força para crescer Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Para promover o crescimento econômico e gerar empregos Para levar melhores condições de vida para a população mais carente Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros É para isso que o Governo Federal trabalha Para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento A pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros A pátria trabalhadora Brasil Governo Federal Pátria amada Brasil A produção agropecuária do nosso Brasil é orgulho de todos nós Aqui se planta e se produz de tudo Tem a soja, o milho, o arroz e o feijão O café, as frutas, a carne, o leite Já somos grandes aqui e lá fora Alimentos, fibras e energia produzidos de forma sustentável que abastecem o Brasil e o mundo E para essa produção continuar crescendo o Ministério da Agricultura e Pecuária junto com o Governo Federal vai dar aquela ajuda Uma ajuda que é pra todos O novo Plano Safra tá aí pra impulsionar o nosso agro Trazendo mais crédito com melhores condições de financiamento para o pequeno, o médio e o grande produtor rural Sabe qual o resultado? Mais produtividade, mais emprego, mais renda e mais comida na nossa mesa E a partir de agora quem já produz de forma sustentável vai ter mais benefícios na hora de buscar o crédito rural É o reconhecimento a quem cuida do meio ambiente e do clima fundamentais para a produção do nosso alimento É o maior Plano Safra da história Ministério da Agricultura e Pecuária Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Com tecnologia de ponta e fibra ótica a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet Seja para trabalhar, estudar ou se divertir A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa Sempre um passo a frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 com o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul Mais Connection Tio, não atende não Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver Sou eu que vou ter que socorrer o garoto Não atende não Moço, eu sou a mãe dele Por favor, não atende No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas Detran, Governo do Distrito Federal A chegada dos europeus, gente Vai estragar toda esta cultura Vai trazer coisas boas também Mas a cultura dos nossos índios foram totalmente deterioradas Os europeus estragaram toda a cultura indígena E destruiu também o equilíbrio natural dos habitats indígenas Mas vai ajudar no quesito miscigenação Pois os índios, eles gostavam que suas filhas casassem com os europeus Porque este ato de casar o índio com o europeu Para o índio, era tido como um progresso E isso era um motivo de distinção entre os próprios índios O índio contava uma vantagem da nave e ficava muito satisfeito Quando uma de suas índias, da sua tribo, casava-se com um europeu Como se sabe, gente Os índios, eles não possuíam nomes Os nomes eram todos de origem portuguesa Porque eram os portugueses que colocavam nomes nos nossos índios Inclusive, nome e sobrenome Só que outro fato ruim Que também destruiu e descaracterizou muito a nossa história Foi o capitalismo O capitalismo nos levou ao individualismo E a esta competição exacerbada Priorizando mais o ter do que o ser Só que foge dos objetivos deste programa Eu ficar repetindo o que já foi dito Mas não posso ignorar passagens importantes da nossa história Mesmo que ela já tenham sido contadas por outras pessoas Procurei nos exóticos lugares informações e suas sínteses Muitas das vezes vazias Garimpando acontecimentos Uma pena Agora muitos perdidos em perpétuas pulverizações Não pretendo especular Sobre os nossos momentos Nem de forças e nem de fraquezas Dos coronéis Viramos lubisomens E tudo começou com a Guerra dos Balcãs Em 1912 Época em que o Brasil tinha sua riqueza Baseada nas exportações da borracha e do café Mimoso, gente Nunca foi um grande produtor de borracha Mas o café Era a base de nossa economia Tanto do Brasil Quanto de Mimoso do Sul E por que escolhi este tema? Escolhi Porque tanto o Estado do Espírito Santo Quanto a cidade de Mimoso do Sul Quanto o nosso distrito de São Pedro do Itabapuana Ainda esperam sua glória Demonstrando um tempo Que parou antes do tempo Nunca Nenhum deles Teve importância alguma Quando comparado a outros E assim Caquéticos Eles vão morrendo aos poucos Esperando um progresso Nunca alcançado E esperando uma glória Que nunca foi conseguida Vimos nossos coronéis Tornarem-se Lubisomens E neste atraso Nós vamos procurando explicações No retrocesso da história Oxalá Algum dia Este progresso Surja Talvez Num achado De uma espetacular Água marinha Nós sabemos que o nosso município É rico em água marinha Nós temos a segunda Melhor Água marinha Do planeta Terra A primeira água marinha Em qualidade no mundo É a de Sri Lanka O Sri Lanka É aquele antigo país Que se chamava Ceilão Tom Mimoso Possui a segunda Água marinha Do planeta Terra Então poderemos explodir um dia Se acharmos uma grande reserva De água marinha E trazer riqueza pro nosso município Ou num sortudo ganhador De uma mega cena Dessas enormes Que acontecem Nas datas festivas Tipo a mega cena Da virada Que Deus possa nos abençoar Com suas sábias palavras Os últimos Serão um dia Os primeiros Fico no aguardo Não permita a Deus que eu morra Antes que esta profecia se realize Peço Encarecidamente Que ao encontrar Informações erradas Ou caso tenha Informações relevantes Que possam contribuir Para a nova edição Mais completa E mais próxima da verdade Entre em contato Com a nossa equipe Da TV Mais Mimoso Através do nosso telefone Vou repetir 28 99958 Com a queda de Constantinopla Já na baixa idade média Por volta do ano de 1453 Pelos turcos otomanos Sob o domínio de Meretz II Isso no final da guerra Entre a Inglaterra e a França Que nós denominamos de Guerra dos 100 anos E no início da idade moderna Somado Aos bloqueios realizados Pelos muçulmanos A Europa Ela ficou impossibilitada De estabelecer Relações comerciais Com os países do oriente E este fato Afetou por demasia A sua economia E a Península Ibérica E a Península Ibérica Portugal e Espanha Formada Por Portugal e Espanha Saiu na dianteira Para buscar novos caminhos E novos empreendimentos Para angariar riquezas Para a sua nação Através das viagens marítimas Agora tentando as rotas Pelo sul do continente africano Tinha como foco As índias Porque ali estavam As riquezas Como o ouro A prata Os diamantes Ou seja As fortunas E é claro gente Claro Que para contornar E esconder suas riquezas Fala-se em especiarias Ninguém vai empreender Viagens navais Para colher pimenta do reno Usava esta linguagem simbólica Para esconder Seus verdadeiros estratagemas Para não provocar a competição Fato vital Para a sua estratégia De enriquecimento E em 1498 Vasco da Gama Consegue então O seu intento E dos portugueses Nós herdamos O nosso caráter Pragmático E anti-especulativo Caráter este Que norteou As nossas preocupações Para as esferas Das ações políticas E sociais E claro Seus pensamentos Influenciaram A nossa forma De agir E a nossa forma De pensar E com isso Apropriamos Uma forma De pensar Europeia Tanto é Que não se estuda Aqui no Brasil A filosofia Do Brasil Estudamos A história Da filosofia Da Europa Aqui no Brasil Apropriamos De modelos Filosóficos Estrangeiros Portanto Este programa Não trata De narrar A aventura Do espírito E sim A aventura Humana Da experiência Mimosense Trata-se Da narrativa De uma Consciência Histórica De uma Experiência De vida E não De construir Narrativas Sistemáticas No período Pré-colonial Esse período Que vai de 1500 Até 1530 Só existiam Os índios E os negros No Brasil Lembrando Gente Que Platão Definiu O homem Como um Animal Político Portanto Um ser Sem alma Éramos ainda Animais Não éramos Humanos Na concepção De Platão O homem Não era Considerado Humano Ainda Platão Acreditava Na teoria Dos dois mundos Só Em Aristóteles É que o homem Vai passar A ter Uma alma E a partir Daí O homem Vai se Tornar Humano Torna-se Pessoa O homem Passa a ser Gente E os europeus Ao chegar Eles tinham Dúvida Se nossos Índios Eram Animais Ou se eram Pessoas Devido a seu Comportamento Bárbaro Nossos índios Ao matar Um europeu Ele jogava O europeu Na água Para ver Se apodreciam Caso apodrecesse Os nossos índios Diziam Que aquele europeu Era gente Caso o fato Não ocorresse Os europeus Eram considerados Fantasmas Nossos índios Tinha essa dualidade Fantasma E gente Eles confundiam Gente Com fantasmas Já os negros Eles acreditam Nos orixás E esta mistura De crenças Que vivemos Então No Brasil A crença Do índio Com seus fantasmas A crença Dos negros Com seus orixás Então Quando o europeu Aqui chegou Ele se misturou A tudo isso E os nossos Orixás negros Com a cultura Vindo da Europa Que trouxera A cultura Católica Os orixás Negros Se transformaram Em santos Católicos Dom João III Que era o rei De Portugal Ele envia Enfim Martim Afonso De Souza Ao Brasil Com a intenção De defender A costa brasileira Um reconhecimento Geográfico Fazer todo o reconhecimento Geográfico Do Brasil Tentar descrever Isso através De um mapa E fixar Alguns marcos Nos nossos Territórios E na sua viagem No sentido De norte Para sul Ele passa Pelo Espírito Santo Passa Pelo Rio de Janeiro E chega Em São Paulo Na época São Paulo Era denominado De Vila De São Vicente E ali A porta No dia 22 de janeiro De 1532 Dom João III Rei de Portugal Ele concedeu Então Poderes Regios Ilimitados Inclusive Deu poder De morte A Martim Afonso De Souza Martim Afonso De Souza Era autorizado Por Dom João III A matar Neste instante Nós vamos Aproximando E terminando Esse segundo Bloco Preparando Para entrarmos No terceiro Bloco No terceiro Bloco Eu vou contar Um pouquinho Da história Do nosso Estado O Estado Do Espírito Santo Importante Não mude de canal Não saia daí Nos aguarde Até breve Com tecnologia de ponto Em fibra ótica A Mais Connection Oferece uma conexão Rápida e estável A Mais Connection Também oferece Incríveis planos de TV Para você aproveitar Ao máximo Sua internet Seja para trabalhar Estudar Ou se divertir A Mais Connection Tem a velocidade E a qualidade Que você precisa Sempre um passo a frente A empresa foi eleita Para receber o prêmio Conexão 2023 Com o melhor provedor De internet De Mimoso do Sul Mais Connection Os casos de dengue Zika e chikungunya Estão aumentando Em todo o país Mas quando aumentamos A prevenção Diminuímos o problema Quando aumentamos A informação Diminuímos os focos Quando aumentamos A atenção Diminuímos o risco De mortes Em caso de febre E dor de cabeça Dores no corpo E nas articulações Coceira e manchas Na pele Procure uma unidade Básica de saúde Quando aumentamos Os cuidados Diminuímos os riscos Brasil unido Contra dengue Zika e chikungunya Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal Dia de futebol É tudo que vem lá do chão Que chega na mesa Na mão Na sua vida É a força do campo Batendo no peito Da nação Crédito para o agro Que alimenta Move Sustenta E leva o país pra frente Plano Safra O Brasil com força Para crescer Brasil União e Reconstrução Governo Federal Para promover o crescimento econômico E gerar empregos Para levar melhores condições de vida Para a população mais carente Para incentivar investimentos E conectar os brasileiros É para isso que o Governo Federal Trabalha Para que o Brasil Seja sempre a pátria A pátria do desenvolvimento A pátria que cresce E melhora a vida De todos os brasileiros A pátria trabalhadora Brasil Governo Federal Pátria amada Brasil A produção agropecuária Do nosso Brasil É orgulho de todos nós Aqui se planta Aqui se planta e se produz de tudo Tem a soja O milho O arroz e o feijão O café As frutas A carne O leite Já somos grandes Aqui e lá fora Alimentos Fibras E energia Produzidos de forma sustentável Que abastecem o Brasil E o mundo E para essa produção Continuar crescendo O Ministério da Agricultura E Pecuária Junto com o Governo Federal Vai dar aquela ajuda Uma ajuda Que é para todos O novo Plano Safra Está aí para impulsionar O nosso agro Trazendo mais crédito Com melhores condições De financiamento Para o pequeno O médio E o grande produtor rural Sabe qual o resultado? Mais produtividade Mais emprego Mais renda E mais comida Na nossa mesa E a partir de agora Quem já produz De forma sustentável Vai ter mais benefícios Na hora de buscar O crédito rural É o reconhecimento A quem cuida Do meio ambiente E do clima Fundamentais Para a produção Do nosso alimento É o maior plano Safra da história Ministério da Agricultura E Pecuária Brasil União E Reconstrução Governo Federal Com tecnologia De ponto Em fibra ótica A Mais Connection Oferece uma conexão Rápida e estável A Mais Connection Também oferece Incríveis planos de TV Para você aproveitar Ao máximo Sua internet Seja para trabalhar Estudar Ou se divertir A Mais Connection Tem a velocidade E a qualidade Que você precisa Sempre um passo a frente A empresa foi eleita Para receber o prêmio Conexão 2023 Com o melhor provedor De internet De Mimoso do Sul Mais Connection Tio Não atende não Quem é você? Eu sou aquele menino Bem aí Se você atender o celular Você não vai conseguir me ver Sou eu que vou ter Que socorrer o garoto Não atende não Moço Eu sou a mãe dele Por favor Não atende No trânsito Uma decisão errada Pode destruir muitas vidas Detran Governo do Distrito Federal O Estado do Espírito Santo Era denominado pelos índios Tupis Guaranis De Aua Mibaúe Porã Este era o nome do nosso Estado Aua Mibaúe Porã A primeira sesmaria Por ele doada Ele quem? Estou falando De Dom João III O rei de Portugal Foi entregue A Pero de Gós Fora a capitania De Piratininga Que fica lá em São Paulo E foi entregue No dia 10 de outubro De 1532 Isso, gente Através de Carta Régia Era entregue Um documento Não era só falada A doação, não Ela era falada E documentada Através de Carta Régia E junto Ele vedou Ele proibiu Que os Piratinangos Tivessem acesso Ou fossem Ou se dirigissem A Costa Vincentina A exceção De uma única pessoa Só João Ramalho Poderia transitar Por essas duas Capitanias Tudo isto Testemunhado Por Antônio Rodrigues Isto porque, gente João Ramalho Ele era casado Com a filha De um influente Cacique Da região Lembra que eu disse Que nossos índios Tinha uma honra Andanada Quando um europeu Casasse Com uma mulher Da sua tribo A doação De uma Sesmaria Ela estava Atrelada A realização De benfeitorias Num período Num período De dois anos Sob pena De devolução Então a capitania Não era doada Sem nenhum Critério Não Dom João III Doava a capitania Mas exigia Que dentro De dois anos Você Expandisse Essa capitania Você investisse Nela Se você Não fizesse Nada com a capitania Ela seria Tomada de volta Então Esse era um dos Critérios Dois anos O donatário Tem Para estabelecer Alguma feitoria Na capitania E na tradição Do Brasil Nesta época O que a gente fazia Construia-se O engenho Porque a nossa Primeira cultura O nosso primeiro Dinheiro A nossa primeira Matéria-prima Fora A cana-de-açúcar Né Então Quando eu doava A capitania Provavelmente A primeira coisa Que o donatário Fazia Era construir Um engenho Martim Afonso De Souza Depois de vir Para o Brasil Ele regressa Para Portugal No ano De 1533 E depois Deste fato Pero de Gós É tornado Capitão De guerra Então o Brasil Sempre tinha Que ter um Capitão De guerra Martim Afonso De Souza Era Inclusive Tinha direito De matar Sem sofrer Nenhuma punição Para isso E depois Que ele retorna Para Portugal O Pero de Gós É tornado O capitão De guerra Do Brasil Depois de alguns Anos Pero de Gós Ele é tornado Inclusive Capitão Vai subindo De cargo Vai ser capitão De defesa Da costa Do Brasil Em 1º de junho De 1534 O rei Dom João III Doa A capitania Do Espírito Santo A Vasco Fernandes Coutinho No documento De doação Gente Não constam Os limites Norte E nem Os limites Sul Da nossa Capitania E até hoje Não se tem O documento Porque ficou Estabelecido O limite Norte Como a foz Do rio Mucuri Então Nas minhas Pesquisas A gente não Conseguiu Encontrar Por que Que o limite Norte For o rio Mucuri Já que Não existe Documento Dizendo Eu só sei Que o Espírito Santo A nossa Capitania O limite Norte É o rio Mucuri Só não Entendemos Da onde Tiraram isso Qual o documento Que comprova isso E foram Doadas Apenas 50 Léguas De costa Assim Dizia o documento E hoje O estado Do Espírito Santo Ele tem 360 Km De costa Medidos Em linha Reta Por mim Através Do Google Earth E como Uma légua Corresponde A 4,82 Km Multiplicado Por 50 Léguas Nós Deveríamos Ter de Capitania De Cumprimento 241 Km Mas O Espírito Santo Tem 360 Km Apropriamo-nos De espaços Que não Eram Nossos Quanto A distância Leste Oeste O rei Dom João III Estabelece Que a nossa Divisa Iria Até Quando Desejarmos Não existia Limite Lateral Quer dizer O Espírito Santo Ia entrando No Brasil Até o Outro Lado Do mar Se Fossemos Gulosos Então Foi Estabelecido Que a Nossa Fronteira Oeste Do Estado Espírito Santo Seria A linha Do tratado De então De Tordesilhas Quanto Ao limite Sul Existe Divergências Existe divergências Lagostas Os índios Tinhorou As Poanas As Poans Da Lagosta Porque A mordidura É muito Forte Então Itabá Poana É Pedra Taba Moradia Dos índios E Poana Lagosta Ou seja Pedra Ou Cachoeira Das Lagostas Fazendo Referência A sua Mordidura Através Das Poanas Que hoje Nós Simplificamos Para Poans Traduzindo Então Cachoeira Das Lagostas Chamava-se O Rio Itabapuana O nome Cachoeira Do Inferno E Cachoeira Das Gaças Foram Propostas Por João Luiz Bicalho Guimarães E seus Sócios Quem Era o Sócio Que Fizeram Aquela Casa Na Cachoeira Do Inferno O Gil Antônio O Cid Castro Brunzinho E Milso Brun Todos Cinco Falecidos Que Construíram Em uma De suas Ilhas Do Rio Itabapuana Uma Casa De madeira Em Forma De Sociedade Em 14 De Agosto De 1539 Um Acordo Entre O Donatário Capixaba Junto Ao Donatário De São Tomé Colocou Como Limite O Rio Itapimirim Portanto Mimoso Pertenceria A Capitania De São Tomé E Não A Capitania Do Espírito Santo A Capitania De São Tomé Tinha Como Limites O Rio Macaé E O Rio Itapimirim E A Capitania De São Tomé Tinha Trinta Léguas De Costas Ou Seja 264 Kilômetros Então Anteriormente Nós éramos Estado Do Rio De Janeiro Só Depois É Que Nós Viramos Capixaba O Nosso Município No Início Pertencia A Campos Dos Goitacás A Capitania De São Tomé Porque A Divisa Era O Rio Itapimirim Depois A Capitania De São Tomé Não Deu Certo Devido A Bravura Dos Índios Cataguases E A Divisa Foi Levada Para o Rio Itabapuana Quando Nosso Município Passou A Pertencer Então Ao Espírito Santo Num Período De Onze Anos De 1842 Até 1853 O Brasil Vive Um Momento Então De Grande Expansão Monetária Nossas Exportações Dobram Neste Período Provocando Uma Notícia De Alcance Internacional De Que O Novo Continente Ia Bem No Tocante A Situação Financeira E Estas Notícias Chegavam A Europa Que Vivia Um Momento Dramático Na Sua História Atraindo Vários Imigrantes Progresso Este Motivado Pela Revolução Liberal De 1848 Que Provocou A Mudança Dos Chefes Políticos E Como Consequência Entrou Uma Nova Geração De Políticos Que Muito Contribuíram Para O Crescimento Do Brasil Nesses 11 Anos De 1842 A 1853 Em São Paulo São Criados Muitos Municípios Campinas Itu Sorocaba Taubaté Curitiba E Paranaguá Tá Gente No Início Curitiba E Paranaguá Pertencia Ao Estado De São Paulo Frutos Das Vitórias Do Partido Conservador Provocando Um Debate Político Entre Dois Partidos O Conservador Que Brigava Com O Partido Liberal Em 12 De Março De 1543 Este Limite Capixaba É Fixado Então Por Confirmação Régia Sendo Rio Itabapuana Eleito Com Uma Divisa Sul Do Estado Os Pais De Vasco Fernando Coutinho Chamavam-se Jorge de Melo E Sua Mãe Dona Branca Coutinho Os Nomes Dos Seus Irmãos Eram Martim Afonso De Melo Coutinho Diogo De Melo Coutinho E Manuel De Melo O Estado De Possessão Se Manifesta Sob A Forma De Uma Tempestade De Rodopios E Movimentos Dando-se A Fusão Mística Do Camarada Com A Espiritual O Telespectador Ele Não Deve Estranhar Este Processo De Evolução Cultural Da Humanidade Mas O Caminho Trilhado É Este Mesmo Magia Animismo Fetichismo Religião E Tudo Isto Vai Terminar Na Ciência As Hierofanias A Manifestação Do Sagrado Aparecem Também No Cachambu O Tambor Feito De Tronco De Árvore É Um Bom Exemplo Pelo Fato Da Escravidão Produzir A Dor Os Deuses Sobreviventes Desta Raça Foro Os Ogum Que Era O Deus Da Guerra Xangô É O Deus Da Justiça E Exu É O Deus Da Vingança O Contato Com Catolicismo Gerou Este Sincretismo Religioso Fundindo Os Orixás Com Os Santos Católicos Fruto Da Religião E Orubá O Pensamento Gente É Sempre Um Produto Da Atividade De Um Povo E Assim É Para Nossa História Nas Suas Relações Com A História Universal Que Devemos Voltar-nos Para A A Nossa Própria Significação O Sentido Do Nosso Espírito Afim De Melhor Compreendermos Os Matizes Da Transformação Das Ideias Que Vieram Exercer Influência No Nosso Meio E Como Você Pode Notar Estamos Deixando Para O Nosso Telespectador Um Pouco Da História Do Nosso Destino Mimosense Extraindo Comentários Que Posicionam O Passado Como Um Direito De Ser Ouvido No Presente Que A História Tanto Recusa Quem Vive Do Passado Gente É Museu Mas O Amor Pelo Passado Me Transformou Em Museu Desta Forma Eu Me Despeço De Vocês Agradecendo Muito Carinho A Paciência E Esta Audiência Incrível Que Nós Temos Alcançado Obrigado Com Tecnologia De Ponto Em Fibra Ótica A Mais Conexion Oferece Uma Conexão Rápida E Estável A Mais Conexion Também Oferece Incríveis Plans De TV Para Você Aproveitar Ao Máximo Sua Internet Seja Para Trabalhar Estudar Ou Se Divertir A Mais Conexion Tem A Velocidade E A Qualidade Que Você Precisa Sempre Um Passo A Frente A Empresa Foi Eleita Para Receber O Prêmio Conexão 2023 Com O Melhor Provedor De Internet De Mimoso Do Sul Mais Conexion Dia De Futebol E Dia De Ficar Bonito Também É Dia De Combater O Mosquito Dia De Pedalar Dia De Fogo De Serviço Também É Dia De Combater O Mosquito Dia Do Pet Shop Da Todo Dia É Dia De Combater O Mosquito Da Dengue Zika E Chikungunya Você Já Sabe O Que Fazer Evite Água Parada Pro Bicho Nem Nascer Ministério da Saúde Crédito Para o agro Que alimenta Move Sustenta E leva O país Pra Frente Plano Safra O Brasil Com força Para Crescer Brasil União E Reconstrução Governo Federal Para Promover O Crescimento Econômico E Gerar Empregos Para Levar Melhores Condições De Vida Para A População Mais Carente Para Incentivar Investimentos E Conectar Os Brasileiros É Para Isso Que O Governo Federal Trabalha Para Que O Brasil Seja Sempre A Pátria Do Desenvolvimento A Pátria Que Cresce E Melhora A Vida De Todos Os Brasileiros A Pátria Trabalhadora Brasil Governo Federal Pátria Amada Brasil A A Produção Agropecuária Do Nosso Brasil É Orgulho De Todos Nós Aqui Se Planta E Se Produz De Tudo Tem A Soja O Milho O Arroz E Feijão O Café As Frutas A Carne O Leite Já Somos Grandes Aqui Lá Fora Alimentos Fibras E Energia Produzidos De Forma Sustentável Que Abastecem O Brasil E O Mundo E Para Essa Produção Continuar Crescendo O Ministério Da Agricultura E Pecuária Junto Com Governo Federal Vai Dar Aquela Ajuda Uma Ajuda Que É Para Todos O Novo Plano Safra Está Aí Para Impulsionar O Nosso Agro Trazendo Mais Crédito Com Melhores Condições De Financiamento Para O Pequeno O Médio E O Grande Produtor Rural Sabe Qual O Resultado Mais Produtividade Mais Emprego Mais Renda E Mais Comida Na Nossa Mesa E A Partir De Agora Quem Já Produz De Forma Sustentável Vai Ter Mais Benefícios Na Hora De Buscar O Crédito Rural É O Reconhecimento A Quem Cuida Do Meio Ambiente E Do Clima Fundamentais Para Produção Do Nosso Alimento É O Maior Plano Safra Da História Ministério Da Agricultura E Pecuária Brasil União E Reconstrução Governo Federal Com tecnologia de ponto em fibra ótica a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet Seja para trabalhar, estudar ou se divertir A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa Sempre um passo a frente a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul Mais Connection Tio, não atende não Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver Sou eu que vou ter que socorrer o garoto Não atende não Moço, eu sou a mãe dele Por favor, não atende No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas Detran, Governo do Distrito Federal